Olha, eu fiz de tudo pra ficar contigo Mudei a rota, mudei meu destino Me afastei até dos meus amigos Pra te fazer feliz, sabe? Você não respeitou meu sentimento Achou que eu fosse um simples passadepo Caia na real, aproveita Enquanto eu tô aqui bebendo nessa mesa Pensando em você, sofrendo de tristeza Um dia eu te tiro da minha cabeça Se prepara Que eu vou arrumar uma nova namorada Vou passar por você em toda a sua cara Ainda vai pagar por tudo que ele me fez Você não passa demais Sabe? Você não respeitou meu sentimento Achou que eu fosse um simples passadepo Caia na real, aproveita Enquanto eu tô aqui perpento nessa mesa Pensando em você, sofrendo de tristeza Um dia eu te tiro da minha cabeça Se prepara, que eu vou arrumar uma nova namorada Vou passar por você em toda a sua cara Ainda vai pagar por tudo que me fez Aproveita, enquanto eu tô aqui perpento nessa mesa Pensando em você, sofrendo de tristeza Um dia eu te tiro da minha cabeça Se prepara, que eu vou arrumar uma nova namorada Vou passar por você em toda a sua cara Ainda vai pagar por tudo que me fez Você não passa de uma ex Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você não passa de uma ex Ei, valeu, hein? Você é o melhor